Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim falar sobre livros que passam uma vibe de Halloween, mas que não necessariamente sejam livros de terror, para os leitores aí que não gostam de livros de terror, que têm um pouco de medinho. Eu considerei aqui livros que têm uma vibe mais mágica, e porque Halloween também é um pouco disso, né, um pouco de mágica. Essa vibe, assim, de magia, um pouco mais macabra, depende do seu estilo. E eu sinto que meu olho vai ficar vermelho conforme esse vídeo for passando, porque tem alguma coisa aqui e eu não consigo tirar. Então, se ele ficar vermelho, é isso. E eu trouxe aqui 15, acho que são 15 livros, para indicar para você, leitor, leitora de não terror, que não gosta de livros de terror, mas quer entrar aí no clima desse mês de Halloween. E vamos lá, então, começar, porque tem muito livro, e senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, indicando vários livros ao mesmo tempo, já deixa seu like aqui embaixo. E se se interessar por algum desses livros, quiser ler ele aí, nesse finzinho de mês, ainda dá tempo para aproveitar o Halloween. Compra com o meu link da Amazon, que também está aqui no box de descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais além do preço do livro, e eu recebo uma pequena comissão, isso me ajuda demais. Vamos lá, então. Então, começando com um livro bem aleatório, que eu nunca vi ninguém falando sobre ele, mas eu vi ele um dia lá numa banquinha de livros na faculdade, e comprei. Este livro fala sobre um menino que foi achado na floresta, quando o bebê, uma bruxa, achou ele. Era um bebê feio, e essa bruxa pegou ele para cuidar dele, junto com os animaizinhos da floresta. Aqui, inclusive, nós temos alguns animais que fizeram parte da criação desse bebê. Uma ursa, um djim, que é uma espécie de demônio, um gato falante, e esses três são exemplos de criaturas que fizeram parte da criação desse filho da bruxa. E aí, quando ele cresce, ele resolve ir ali no meio dos humanos, no varejo, no lugar que tem ali perto onde os humanos vivem, e ele chega lá e é tratado com muito desprezo, e ele reage com violência a esse desprezo com o qual as pessoas tratam ele. E aí ele acaba gerando problemas, tanto para ele quanto para a bruxa, e aí ele vai se envolver numa aventura que diz aqui, uma jornada por um mundo de fantasia com o qual nenhum mortal jamais sonhou. Esse livro parece ser bem rapidinho de ler, ele é do Michael Gruber, publicado pela Companhia das Letras. A diagramação dele não é lá essas coisas, mas ele parece ser bem rapidinho de ler. Eu quero muito ler esse livro, ele está aqui até hoje, e é isso. Inclusive, temos uma frase escrita aqui no começo que diz, para a mulher do diabo, o filho do diabo. Tudo bom. E é isso, a edição nada demais, não tem nem orelha. Mas é bem bonitinha até, eu acho bonitinha a capa. Nossa, esse aqui está sujo. Os próximos, sim, os próximos, são dois livros, que eu acho que um é continuação do outro. Eu acho que é. E eu acho que era para ser uma série bem grandinha, para falar a verdade, só que a Bertrand, um selo da Record, não publicou o resto. E eu estou falando desses dois livrinhos do Terry Pratchett, Um Chapéu Cheio de Céu e Os Pequenos Homens Livres. Eu não sei qual é o primeiro e qual é o segundo, mas eu vou falar aqui um pouquinho da sinopse de cada um deles para vocês. Então, primeiro, nós temos aqui Um Chapéu Cheio de Céu. Ah, tá, tá escrito aqui atrás, esse é o segundo livro. Então, este é o primeiro e é sobre ele que eu vou falar primeiro. Então, aqui nós temos A Fazenda da Família Dolorida, sim, com sérios problemas. Monstros no rio, cavaleiros sem cabeça na estrada e o filho caçula sendo roubado pela rainha das fadas. Para trazê-lo de volta, Tiffany Dolorida, aliás, esse é o nome da série, série da Tiffany Dolorida, Tiffany Dolorida precisará de toda a sua força e determinação e uma resistente frigideira, além da ajuda bem-vinda de um clã turbulento de pequenos pitzes ladrões, brigões e azuis conhecidos como os Pequenos Homens Livres. E aqui no segundo livro, a gente tem Uma bruxa de verdade nunca sai casualmente de seu corpo, deixando-o desocupado. Já Tiffany, de 11 anos, o faz. E existe algo à espera justamente de um corpo disponível para possuir, algo antigo e horrível que não pode morrer. Para lidar com isso, Tiffany tem que chegar à essência do que faz dela uma bruxa, mas mesmo com a ajuda dos Nackmack Fiegel, um bando de pitzes barulhentos, durões e fedorentos que gostam de encarar grandes problemas, talvez não consiga salvar a si mesma. Eu adoro a sinopse desses livros, parece uma vibe muito fofinha e divertida, eu não sei, muito a vibe do Halloween. Aqui tem o título de outros livros do autor, e eu pesquisei esses títulos quando esses livros chegaram aqui, e assim, estão raríssimos, caríssimos, impossível de comprar, então só esses dois aqui mesmo. Parece também que cada livro vai narrar uma aventura diferente, então acho que não faz muita diferença você precisar ler os 10 livros ou precisar ler na ordem. O próximo livro que eu tenho aqui para indicar para vocês que passa essa vibe de Halloween é A Chama de Amber. Esse livro, ele parece ter uns personagens típicos que a gente conhece do Halloween. Então, 500 anos atrás, Jack fez um pacto com um demônio e acabou condenado a uma eternidade de servidão. Como o Lanterna, seu único dever é guardar um dos portais que levam ao reino imortal, garantindo que nenhuma alma se infiltre onde não é bem-vinda. E aí tem uma bruxa de 17 anos que vai tentar enganar o Jack para atravessar o portal, o nome dela é Amber, e ela consegue passar pelo portal com a ajuda de um vampiro, então nós temos aí Lanternas, Bruxas, Vampiros e Outros Seres Imortais. E esse livro está aqui para ser lido e você também pode ler ele nesse Halloween. A edição também é bem simples, nada demais, não tem desenhos e tal. O próximo livro que eu vou indicar para vocês é da Magia Sedução, e eu estou indicando esse livro aqui para eu me lembrar de que eu tenho que ler ele. Ele vai furar fila, sim, esse mês, então eu coloquei ele aqui como uma indicação para mim mesma também. Da Magia Sedução, da Alice Hoffman. Esse livro, ele na verdade é o segundo, pode ser considerado como o segundo livro, mas não precisa ser lido na ordem. O primeiro livro se chama As Regras do Amor e da Magia, e aqui a gente tem um clã? Não, só as mulheres da família Owens, que foram amaldiçoadas aí, elas eram responsabilizadas por tudo que acontecia de ruim na cidade há 200 anos, e agora, 200 anos depois, essa maldição recai sobre elas de novo, e esse livro vai tratar da história das sobrinhas, da... tia. Né? Tem uma tia, e aí as sobrinhas agora vão ter que lidar com essa maldição, e aqui eu já li que tem um bad boy. E isso já me deixou um pouco preocupada, mas vamos lá, que só por ter bruxa eu já fico um pouco mais interessada em ler. E aqui diz que quando as irmãs eram crianças, elas eram alvos de comentários, eram consideradas estranhas, provocadas na rua, apontadas por onde passavam, e elas moravam numa casa centenária, com poções exóticas e uma legião de gatos pretos. Suas tias idosas quase pareciam encorajar os dons das meninas para a bruxaria, mas tudo o que elas queriam era distância de qualquer coisa relacionada ao assunto. E aí, uma delas se casou, a outra fugiu com o namorado, e elas vão ter que lidar com essa treta toda de 200 anos atrás. Então fica aí de indicação também, se você quiser comprar o primeiro para ler o primeiro também, ler os dois juntos, acho que seria uma experiência bem interessante, e dá para assistir o filme depois, porque esse livro já tem adaptação disponível por aí. Na verdade é um filme até que um pouco antigo. Trouxe aqui também Senhor dos Anéis. Eu acho que esse universo do Tolkien, assim, da Terra-média, passa uma vibe um pouco de Halloween, e eu acho que eu nem preciso falar sobre o que Senhor dos Anéis se trata, né? Muita gente conhece, se não pelos livros, pelos filmes, se não por nenhum dos dois, por alguma coisa que viu na internet sobre esse universo, sobre essa história, e eu acho que Senhor dos Anéis tem uma vibe meio Halloween, sim. E você? Daí eu tenho alguns clássicos infantos juvenis aqui, que eu também acho que passam uma vibe de Halloween. O primeiro deles é Pinóquio, do Carlo Collodi. E eu não sei, tem uma atmosfera mágica, tem uma fada, e aí tem umas magias aí envolvendo o Pinóquio, não é verdade? Afinal, ele era um boneco de madeira e se transformou num menino de verdade, e fugiu de casa para viver com meninos que não queriam fazer nada da vida, não queriam ir para a escola. E, assim, eu acho que passa uma vibe bem de Halloween, é um Halloween mais soft. Um soft Halloween. E estou aqui para indicar esse livro para vocês. A primeira vez que eu tive contato com a história do Pinóquio foi no livro, eu nunca tive muita paciência para assistir o filme inteiro, inclusive depois que eu li esse livro, eu tentei assistir o filme, mas não consegui assistir tudo. E me conta aí se você também acha que esses infantos juvenis aqui passam uma vibe de Halloween. O próximo é o Mágico de Oz, e eu não preciso nem explicar, né? Temos duas bruxas, uma boa e uma má, temos um leão falante, um homem de lata, um espantalho que tem vida, entre outras coisas que envolvem aqui o mundo Mágico de Oz. E aqui nessa edição tem dois livros, tá? Tem o primeiro, quando a Dorothy vai parar lá pela primeira vez, e tem o segundo livro, que é A Maravilhosa Terra de Oz. Então eu acho que Oz também tem essa vibe. Peter Pan e o Andy, como não também piratas e fadas, e crianças que não crescem, embora isso tenha um sentido um pouco macabro por trás de tudo isso, mas eu acho que Peter Pan se encaixa super bem aqui também. E Alice? Como não falar de Alice com esse mundo louco, pra onde ela vai e come coisa que faz crescer e come coisa que faz diminuir, gatos falantes e flores falantes e cartas de baralho soldados, e enfim, várias outras coisas que fazem Alice ser uma leitura super válida aí pra essa época do Halloween. Outro livro que me passa uma vibe também de Halloween, mas que não necessariamente seja por ser um pouco mágico, embora eu ache que tem um pouquinho de magia aqui também. Mas é porque quando eu penso em Halloween, eu penso nessas histórias curtinhas de terror, sabe? Tipo contos ou histórias mesmo, histórias assustadoras pra contar aí no escuro de noite antes de dormir, sei lá. E eu acho que O Príncipe Feliz e outras histórias seriam um livro perfeito, assim, pra ler uma historinha por dia e antes de dormir. E aqui tem várias histórias, tá? É, O Príncipe Feliz e outras histórias, na qual o Oscar Wilde, ele traz uma série de contos cheio de referências culturais e ensinamentos morais pautados em fatos corriqueiros, inundados de amor, ingenuidade e até mesmo dualidades como riqueza e miséria, beleza e feiura. A história principal, O Príncipe Feliz, é uma lição de companheirismo e bondade, características marcantes do próprio autor. Eu vou ler alguns títulos presentes aqui nessa edição, só pra vocês verem como os próprios títulos passam essa vibezinha, assim. Então nós temos... Olha só, aqui também tem A Casa das Romances. Interessante. O Príncipe Feliz, O Rouchinol e a Rosa, O Gigante Egoísta, O Amigo Devotado e O Notável Foguete. Aí na parte de Uma Casa de Romances tem O Jovem Rei, O Aniversário da Infanta, O Pescador e Sua Alma, O Menino Estrela, e é isso. Então essa parte da Casa das Romances eu já li no livro, A Casa das Romances, que tem vários contos também. E aí aqui tem um sumário, e esses aqui são os que eu não li ainda, e esses são os que eu já li, mas através de outros livros. Eu trouxe aqui dois livrinhos em inglês também, do qual um deles eu já conheço a história, e o outro eu não conheço a história, mas de ver o pessoal falando, eu acho que passa essa vibe de Halloween também. E eu não vou saber falar a sinopse primeiro, porque aqui nessa edição que eu tenho, não tem a sinopse, e mesmo se tivesse, talvez eu não entenderia muito bem, por estar em inglês. Então são duas historinhas do Road Doll, a primeira delas é Charlie and the Chocolate Factory, E esse livro tem uma continuação, que é Charlie, o elevador de vidro, alguma coisa do tipo. E eu acho que todo mundo conhece essa história clássica da fábrica de chocolate, e quem não acha que uma fábrica mágica de chocolate com criaturas mágicas e métodos mágicos para fazer chocolates mágicos, não seja a vibe do Halloween, tá errado. Então tá aqui outra recomendação de leitura, quero muito ler vários livros do Road Doll, que estão na minha wishlist. Aqui atrás tem outros livros, inclusive My Best Friend Giant e James and the Giant Peach, alguma coisa assim, que eu acho que também passaria uma vibe de Halloween, principalmente My Best Friend Giant. E é isso, o primeiro deles. E o outro é The Witches, então é isso, não tem muito o que falar desse livro, porque eu não sei a sinopse. E não sei se esse daqui talvez possa passar uma vibe um pouco mais pesada, mas é uma história para criança, então eu acredito que não chega a dar muito medo. E essa daqui é uma das histórias do Road Doll que eu mais quero ler. Não assisti o filme, nunca assisti os filmes, então tô zero por dentro do que essa história se trata. Claro que não poderia faltar Harry Potter, eu vejo muita gente ou lendo ou relendo os livros nessa época de Halloween e de Natal. Então, eu acho que não poderia faltar a indicação de Harry Potter por aqui, principalmente os primeiros. Eu acho que os primeiros têm essa vibe mais levinha de conhecer o universo, conhecer as criaturas mágicas e as aulas e as poções e os feitiços, do que os últimos livros, que são mais ali voltados para a resolução dos problemas. Então, os últimos livros têm um clima um pouquinho mais pesado, né? Eu acho que os primeiros são mais tranquilos, assim, de ler nessa época. E, por último, eu trouxe aqui A Dança da Floresta, que também é um dos livros que passa essa vibe que eu mais quero ler. É A Dança da Floresta, da Juliette Merillier... Merillier? Não sei. Aqui atrás não tem uma sinopse, ele só diz que a magia da lua cheia na Transilvânia esconde um portal para outro reino. Só por se passar na Transilvânia, a gente já pensa o quê? Drácula já traz essa... esse espírito do Halloween aí. E aqui também não tem sinopse, ô meu Deus do céu. Tá, não tem sinopse. Eu realmente não faço ideia do que esse livro se trata, eu só sei que eu quero muito ler. E é isso, a última indicação de livros para ler no Halloween, que não sejam de terror. Espero que você tenha gostado. Me diz aqui se você já leu algum desses livros, se você concorda com as minhas escolhas para essa lista. E se você ainda não leu nenhum desses livros, me diz aí qual que você mais quer ler. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece de deixar o seu like, se você já fez isso no começo do vídeo, ótimo. Se você ainda não fez isso, deixa seu like aí, se inscreve, ativa as notificações para ficar sabendo sempre que sai vídeo aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo então. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho